Mas agora, gente, uma questão dramática aí para a gente concluir a transmissão de hoje, que talvez seja mais importante até do que expor essas duas infiltradas, que é a questão do Petrochete Tabajara. Peço a sua especial atenção a isso, e essa foi a razão determinante. A história da infiltrada eu podia ter feito amanhã, mas essa foi a razão determinante para eu vencer o cansaço e vir apresentar esse programa hoje. Então, a gente é surpreendido, ou não, você que é expiracionauta, não, com a notícia, entre aspas, com a plantação, a lavoura, também chamada de coluna, da imperatriz do agrojornalismo brasileiro, Mônica Bergamo, da nova parceria entre a pinça, General Heleno, PT Jurídico. O PT Jurídico colocou no canal do PT, a live deles no 247. Gente, não é fácil, não, assim. É o printzinho lá do 171, Marco Aurélio de Carvalho. O minimizadato Cardoso. Olha o tema. Lei de Segurança Nacional é uma pesada herança deixada pelo regime militar. Vocês, para finalizar, falaram, pô, mas isso aí eu já vi. Eu já ouvi falar disso aí. Que ia ter isso aí, que ia ter esse movimento do PT Jurídico um mês atrás. Sim, você ouviu isso mesmo, né? Então, ontem, ele planta isso, aí, ato contínuo. Ó, Mônica Bergamo, imperatriz do agrojornalismo brasileiro. Em reação a Bolsonaro, deputado do PT, quem? Paulo Teixeira. O mesmo, o mesmo da live Diversionismo, tentando ocultar o pedido do Lula aqui na Suíça com Jamil Chad, dias atrás. Em reação a Bolsonaro, deputado do PT, Paulo Teixeira, expoente do PT Jurídico, de esquemas pesadíssimos, e quem o sabe muito bem, é o deputado Teonílio Bárbara, deputado estadual em São Paulo, pelo PT. Então, tá lá na Mônica Bergamo, ó, Lidy. Então, o Paulo Teixeira quer revogar a Lei de Segurança Nacional. Ó, tabelinha lá com o Minibido Cardoso. O autor dessa história, ou seja, não é o autor, o autor é o Heleno, mas a articulação, a ponte, quem faz certamente é o Cardoso. Mais uma vez, não foi ele quem fez a ponte entre o Sérgio Moro e o Lula, sem ser convidado lá no sindicato, no dia 7 de abril de 2018, quando o Lula decidiu se entregar, ele chegou lá sem ser convidado, e foi a ponte entre os generais, o Sérgio Moro e o Lula. Mais uma vez, ele faz esse serviço aí, nas sombras. Lidy, nova proposta prevê prisão de até 8 anos para quem alterar ou tentar alterar a estrutura do Estado Democrático e Direito por meio da violência. Atenção na inversão, né? Eles vão colocar, pra convencer a esquerda, como se fosse uma medida contra o Bolsonaro, contra esse pessoal, porque eu falo em intervenção militar e tal, então, eles falam como se uma lei fosse ser, conter o Bolsonaro. Mas vocês perguntam, porra, mas, então isso não vai prosperar, porque se o Bolsonaro tem maioria na Câmara e no Senado, se o general Heleno tem dossiê de todo mundo no parlamento, isso aí, se for parecer contra o Bolsonaro, o pessoal vai pegar e multiplicar por menos um, e vai ser a favor do fechamento de regime. Muito bem, se você faz essa leitura, quer dizer que você já está ficando espertinho. Então, vamos lá, a plantação. O deputado federal Paulo Teixeira, tinha que ser ele, PT São Paulo, está apresentando um projeto revogando a Lei de Segurança Nacional e criando outra. Atenção, até isso eu previ. O nome Orwelliano, de George Orwell, 1984, New Speak, da lei. A Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Gente, eu nem consigo me arrepiar mais, você sabe? É assim, porque é o que eu falei. Não, não, tudo bem, você fala assim, ah, Romulo, você se acha, tudo bem. Não é que me acha, assim, sei o meu valor. Mas, gente, não precisa ser alguém do meu valor, do valor de Piero Leiner, todo mundo se soma aqui, para chegar a essa conclusão. Os caras são primários, eles deixam o caminho todo marcado, as digitais. Isso é o que dá mais raiva. Como é fácil. Como é fácil. Isso é o que dá mais raiva. Então, enfim, eu queria crer, ai, a minha genialidade que permitiu que eu avisasse isso um mês antes. Não, não, é óbvio demais. Óbvio demais. Então, continuando aqui, borracha. O projeto, segundo Paulo Teixeira, é uma reação às seguidas tentativas do governo Jair Bolsonaro de enquadrar, preste atenção, como se foi plantado lá atrás para ser usado agora, seguidas tentativas do governo Jair Bolsonaro de enquadrar jornalistas e até o ministro Gilmar Mendes, do STF, na Lei de Segurança Nacional. Fotinho do Bolsonaro, né, para assustar ele com a máscara aí de Rainbow Lecter. Borracha 2. A proposta, redigida com o apoio de juristas, é o Cardoso. Juristas é o Cardoso. Ah, deve ser a Tânia Mandarino também, né? A Tânia Mandarino e o Cardoso. Prevê prisão de até oito anos para quem alterar ou tentar alterar a estrutura do Estado Democrático de Direito no meio da violência escala. Aí entra tudo, passa boi, passa boiada, em homenagem aos sales do meio ambiente, né? O que é alterar ou tentar alterar por meio da violência do Estado Democrático de Direito? Passa boi, passa boiada. Entra ato preparatório, né? É uma beleza. Quem é do direito penal sabe bem o que é isso. Mas vai piorar. Não acha que está ruim o suficiente, não. Vai piorar. Que nem a lei antiterrorismo da Dilma aí que vai ser envenenada. Talvez nem precise, né? Talvez essa lei seja a lei omnibus do Patriot et Tabajara. Uma expressão latina quer dizer a lei que congrega tudo. A lei ônibus, né? Que vai trazer, então, vai concentrar nela própria tudo. Então, PL 2418, 443 texto substitutivo do relator, 1595 do Vitor Hugo, lei antiterrorismo da Dilma. Quem sabe isso tudo não pode resultar num grande acordo nacional com o Supremo, Bolsonaro, Heleno, PT, PT jurídico, silêncio do PT político, CNB, contudo, sindicatos pendurados, movimentos sociais pendurados, contudo, para fazer essa grande lei omnibus, Patriot et Tabajara. Olha isso. Quem poderá acusar se o autor é do PT? Quem poderá acusar as mais intenções se o autor é do PT? Não é? E será construído um grande consenso republicano, do Centrão, do Rodrigo Maia, com o PT em defesa do Estado Democrático de Direito. Mas, sei lá, é genial. Não, não é genial. É primário. Genial foi o grupo da Tânia Mandarino. Fair play, genial. Tiro o chapéu. Enganou! Genial. Isso aqui não. Isso aqui é primário. É primário. É primário. Isso é primário. Então, mesmo com fair play. Aliás, com fair play eu digo, é primário. Então, aqui. Escala. Segue a plantação. A pena aumenta se o criminoso for agente público. A miragem. A miragem. E culmina na perda do cargo e da patente se ele for militar. Primeiramente. Primeiramente. Vamos desconstruir. Isso aqui é para enganar o otário. Ai, vamos votar cabresto no pessoal do Helena, na Tigrada. Primeiro, que se isso fosse acontecer, seria derrubado na votação. Iam fazer destaque e tal e derrubar. Segundo, que é capaz até deles deixarem passar. É capaz deles deixarem passar, mas militar é julgado pelo ser militar. Já tem a excludente de necessidade processual. Isso aqui está tudo em casa, gente. Mas isso aqui é para enganar o otário. Você que não é otário não vai ser enganado por isso. Você não vai ser enganado pelo Paulo Teixeira, pela Tânia Mandarino, pelo menos não mais, e pelo José Eduardo Cardoso e seu menini, Marco Aurélio Carvalho. E aí continua, né? Então, também vai ser sancionado fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime da ditadura. Seria punido com prisão de até três anos. Você acha que isso aqui vai ser... Isso aqui passa? Se passar, vai ser aplicado? Pela Justiça Militar? Que a turma lá da Justiça Militar são quatro militares e um civil, sendo que o civil é mais militar que os militares? Não terminou não. Então, espelho. Aí aqui, né? Para pegar a esquerda liberal vira lata. Olha. Espelho. Paulo Teixeira elencou exemplos de Portugal, Alemanha, França, Suíça, Bélgica, Áustria, Itália, Espanha e Uruguai, onde leis punem tentativas de subversão da democracia com a glorificação, por exemplo, do regime nazista. Então, você vê. No 171, o minimi do José Eduardo Caduzo planta, aí vai o Paulo Teixeira e planta na agrocoluna da imperatriz do agrojornalismo, Mônica Berca. Aí, o expressão alto. E aí, eu vendo isso, fui marcado por um dos nossos milhares de olhos. No caso, o primeiro foi o Peterson Pessoa. Ele pergunta, será mais uma perna do Patriot X Tabajara? Não, meu amigo. Essa é a lei Omnibus. Esse é o Omnibus Patriot X Tabajara. Essa é para congregar tudo. Aí, vai caber tudo. Talvez não precise de mais nada. Além disso, ainda mais com o álibi da autoria ser do PT, entre aspas. Vamos explicar, então, você vê mais uma vez a dura, duríssima, duríssima vida de Cassandra. Eu coloquei aqui o print, né? Vou botar aqui. A publicação que eu fiz. Olha a data. Aí. 17 de junho. Mais de um mês atrás, descrevendo exatamente isso. Qual que era o propósito? Eles irem atrás da Arueira com a Lei de Segurança Nacional, Timar Mendes, até a da Sarah Winter. Certo? Vamos ao texto, então. Tá aí, ó. Olha o resultado do Google. Você bota aqui. Bolsonaro, Swastika, Arueira. Aí, aqui, ó. Uma foto aqui. Outra aqui embaixo. Outra aqui embaixo. Vai ter um ouro aqui no print, que é esse aqui, ó. do Benjamin Netanyahu com o Bolsonaro formando a Swastika. E preste atenção. Filho de Fux, abre processo contra. Isso aqui eu vou retomar mais adiante. Nessa busca sumária, vê-se, inclusive, que Bolsonaro já processou o Renato Arueira por essa associação. Gente, não faz muito tempo. Não precisa ter uma memória de elefante como a minha mãe, que passou pra mim. Foi em 2019. Faz um ano apenas. No entanto, naquela oportunidade, com o Bolsonaro já presidente, com uma base legal, menos três locada. Três locada entre aspas. Que isso tudo foi feito pra chegar onde estamos agora, com o Paulo Teixeira apresentando esse projeto. Bolsonaro pediu apenas danos morais no civil. Não teve ameaça à segurança nacional. Ter print. Aí aqui na busca sumária, gente, com celular na emergência de hospital. Aí tá aqui, ó. Diário do Centro do Mundo. Em 2019, o Tribunal de Justiça decidiu que charge associando Bolsonaro ao nazismo não era ofensiva. Então, ele não usou a lei de segurança nacional e perdeu. E perdeu. A questão do timing. Atenção. Isso vai ter tudo a ver com o desdobramento. Ao mesmo tempo, literalmente, no mesmo dia que o Bolsonaro vai pra cima do Arueira com lei de segurança nacional, Sara Winter, no outro polo, é presa pela Polícia Federal, a mando do STF, com base na mesma lei de segurança nacional. Sobre o caráter esquisito dessa prisão ultramidiática, vira a avaliação de um advogado militante de direitos humanos, comentarista pela altura da CNN Brasil. Aspas pra ele. Em 20 anos de profissão, acompanhei dezenas de ordens de busca e apreensão. Funciona assim. A polícia chega, deixa o cliente me ligar, eu vou pro local, depois o celular é apreendido. Curioso que os alvos das operações recentes da Polícia Federal, a Sara Winter e os 30 dela, tem tempo de twittar, fazer selfie e gravar vídeo. Pois é, pois é, pois é, plantação, simulação, não é curioso. Voltando ao processo de Arueira e a prisão de Sara Winter, não como terrorista, né? E a esquerda reclamou disso, né? O lá, um editor dos 47, o Alex Unique, reclamou, não, tinha que ser terrorismo e tal. Pois é. Volta a pauta, não, que lei de segurança nacional, tem que ser uma coisa mais moderna, isso é velho, mofado, entulho autoritário, como falaria Fernando Henrique Cardoso nos seus tempos de senador. Então, com essa constatação dessa coisa anacrônica e o uso que pode ser feito disso, volta a pauta, a não constitucionalidade da lei de segurança nacional, legada pelo general Figueiredo e os seus defeitos. Note, pelos dois lados, ou seja, domínio de espectro total. Sou o Nick, Sara Winter não é ativista, é terrorista. E ele vai lamentar que ela tenha que ser enquadrada na lei de segurança nacional. Tá aqui o brinde pra você ler depois. Percebem a julgada? A operação em pinça? O STF fará um bonito, ainda tá em tempo, de se associar ao PT jurídico. Instituições, os freios, STF, parlamento, segurando o cachorro louco. Mostrará que as instituições seguem funcionando normalmente e garantindo a democracia contra o golpe. Atenção, que mané garantir democracia? O golpe já foi dado. Ao mesmo tempo, surgirá a desculpa político-jurídica para o Congresso tematizar e adjornar, ó a palavra bonita, com urgência, a defesa do Estado Democrático e de Direito. Olha o nominho da lei, olha o nominho da lei. Olha como é uma condição desgraçada ser Cassandra. A lei da defesa do Estado Democrático e de Direito. Ai, Romulo Ismael, você tem um dom divino, não, uma maldição muito mundana. Não precisa ser superdotado. Basta ligar, lé com cré, e não ter rabo preso. Adivinha? Patriot Act Tabajara. Formalização no plano do direito do fechamento clandestino do regime. E do golpe que não diz o próprio nome. E que já foi dado. O nome é o Brasil, como é o Brasil. Por ficar a partea livre, ou o o o Kele do Brasil. Tchau.